Salve meus queridos Zez com a sua determinação lá em cima, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem tá falando é o Zez, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal Dois pontos Primeiramente deixa eu já avisar que o The Voice é hoje às 5 horas da tarde E pra vocês que viram ali uma pequena mudança, o Nae infelizmente não vai conseguir participar, ele teve um imprevisto Então eu chamei meu coringa né, ficou bonitinho ele ali colocado Luiz Gamer vai ali fazer uma função de reserva, tá ligado? Sabe aquele jogador que é bom, é bom só que a gente coloca pra segundo tempo? É esse menino aí, Luiz Gamer, hoje às 5 da tarde, The Voice é Compareça, é nóis Mano, Crono e Orion MC lançaram músicas de Undertale É óbvio que eu vou trazer, mas não tenha dúvida Não precisam pedir, não precisam se inquietar, não precisam ficar fazendo revolução Eu vou trazer, primeiro que é Undertale, segundo que é o Cronio Cronio, eu mandei um Cronio, ó como é que eu tô empolgado, eu tô errando as palavras Segundo que é o Crono e o Orion, logo, mano vai ser uma das melhores coisas que a gente já ouviu aqui Meu pai amado, vamos embora porque vamos começar com ela, tá? Um Dany, um Dany, ou para os mais íntimos, Terezão, mano, grande Terezão Tereza da Massa, Undertale, Determinação Crono Só que quem vai cantar é a Anne, mofi, é a Anne, é a embaçada da Anne Que por sinal achei muito foda a ideia do Crono, mano, puta que lá merda, muito bom E logo depois vamos com o Orion MC, com julgamento, Sans Undertale, Orion MC Já vou falar logo, viu, Orion Se não tiver um Maglovânia, um Meglovânia, um Casslovânia Ou qualquer referência, eu vou, eu vou, mano Então, meu querido Zé, vem colando com nós Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, obedece aqui o bagulhinho que eu coloco aqui Faz tudo que o bagulhinho tá fazendo Eu não vejo, eu ponho na edição, mas ele tá fazendo alguma coisa aí, eu acho Ou então eu tô apontando pra um nada, mas se inscreve, ativa o sininho que nós tá batendo 100k aí, velho A gente tá em 89,400, o bagulho é assim, vai faltar 10 mil 10 mil pra antes da BGS A gente tá com crachazão, a gente tá podendo ir todos os dias na BGS, irmão Vamos, ajuda nós, sério mesmo, então tamo junto Se embora que dá play, eu já tô sabendo que o Tomzinho tem dedo aqui, tá ligado? Tem, tem letra, acho que provavelmente é na letra E se tem alguém que manja de Undertale, é esse menino Grande Tomzinho, papairo da batata, nem a toca é papairo, né Mas vambora, 1, 2, 3, vai Olha lá, letra, crono e papairo Vai ficar ruim? Não tem como, desculpa Nossa, colocou É disso que eu tô falando, pronto A música dela teresa Que mais uma vez ou uma não chegou Mas você não é igual aos outros O mal que já fez A dor que causou Eu vou me arrepender nem um pouco Meu dever cumprir Chefe da guarda é o Eu devo uma nem contar Que mudada me derrubar Caraca, a edição, mano Ixi é É a rota Os genocides Aquela perdinha é aquele bater, mano Confiaram em mim Olha o bagulho do pico Olha o sombem, sombem, sombem Quero que o time não vai cair Você não vai me derrubar Puta que lamete Isso ficou muito foda Caraca, a Andy cantando Ficou muito foda Pra um Dain Eu até preciso jogar de novo Passar aquelas 6 horas Tentando matar essa filha da mãe Caraca, a gente não vai me derrubar A Andy canta pouco, hein Ó, pouquinho Nossa, eu arrepiei, irmão Não tô nem zoando Olha Essa última frase dela, mano Ó Que foda Pra quem jogou Eu acho que vai concordar comigo Tá ligado? Porque músicas de Undertale Ela precisa, mano Eu não sei dizer Mas precisa ter a música tema Daquele personagem É uma coisa que dá um tchan Eu não sei porquê Eu tô com vontade de jogar de novo Tô nem zoando Que Undertale é maravilhoso Escolhe a rota e vai Tá ligado? Aqui Deu pra perceber Que tem ali Acho que o ponto principal É a genocide Pra não falar a palavra aqui E Cara, ficou muito bom, mano E aquela última frase da Undyne Que ela, tipo, perde Aí ela manda Com sorrisão na cara Na voz da Anne Com a edição Que foi colocada aqui Ficou, ó Uma delícia, irmão Puta que la merda, mofi Ficou muito bom Nossa Agora, claro Quem não jogou Não conhece A Undyne Ou as músicas de Undertale Talvez Vai nem, tipo, se importar tanto Vai falar Ah, música legal Tem uma bateria dupla aí, né Tipo, tem um pedal duplo Ó, que foda Mas não vai Não vai sentir o peso, mano Não vai ter o peso Que é quem conhece Tá ligado? Mas é muito bom Cara Parabéns de verdade, Croninho Ideia genial Parabéns, Anne Também E Tonzinho Fazendo letras, né Tonzinho A biblioteca de Papairos Tá por aí Vamos agora pro próximo Vamos pra Oreo MC Simbora Vamos aqui agora pro mano Oreo MC Julgamento Que isso? Piadinhas internas Piadinhas internas Orião Depois desse susto, né povo Pelo amor de Deus Vamos de Oreo MC Julgamento Sons Undertale Você já se inscreveu Deixa o seu like Ativou o sininho Compartilhou Vai vir pro The Voice É hoje Às 5 da tarde Vai vir Vou colocar de novo Aqui a fotinho Ó lá Vai ter essa galera Vai ter Crono Que a gente já escutou a música Vai ter Ninja Raps Vai ter Léo E no lugar do Nay Vai ter o Ficou muito bonitinho Vai ter o nosso querido Luiz Gamer Grande Luiz Gamer Então eu conto com a presença de você Vambora Vambora Vamos dar play nessa bagaça 1, 2, 3 Vai É disso que eu tô falando Já começa assim Magia Possos voando A realidade é diferente Do que se vê A música do Aqui somos montes Mas ao contrário do que dizem Não atacamos você É por raiva Mas por causa de um passado divergente É que humanos não selaram E vivemos com medo Do que vocês dariam com a gente Mas esse desejo Eu não compartilhei Não me interessa A captura de você Afinal basta Só me causar Um de dança Eita Depois fala que Dark Souls é difícil Nunca jogaram Apesar de seu espeleto Eu possuo Um grande coração Jogador Siga a sua jornada Com determinação Segue com a determinação E vamos Ser o juiz Desse julgamento Outro do tempo Todos os momentos Que vem Aquela merda Que muito foda Escolhe o lado Saiba que não estará Nunca sozinho Você não terá Mais inimigos Existem vários jeitos De evitar o perigo E por mais que alguém resista Que a sua morte persista Para que sempre exista Um jeito pacifista E se achar Que não existe Outro caminho Eu Não te julgarei É Eu te julgarei Eu te entendo bem Pode não parecer Mas Isso não é amor É Jogador São pontos de execução Caraca A edição ficou bem foda Siga a sua jornada Com determinação E Ser o juiz Desse julgamento Outro do tempo Todos os momentos Estou te vendo Tudo que irá fazer E a legenda Ficou foda Toda minha magicata Que vindo de todos os lados Tudo depende de você A luta, a luta, a treta Mas se eliminou Todo o seu caminho Seguirá então sozinho Eu te enfrentarei Oh Eu te enfrentarei Magia Possui voar Eu te vencerei Oh Eu te vencerei O mal é o seu coração Eu te fez com meu irmão Não fechar se não tem feito correr Por provar que os monstros estavam certos Você não vai passar Mano, arrepi tudo Ai mano, eu ia voltar Eu ia voltar, mas não vou Ficou muito foda aquela parte Eu também vejo as linhas temporais Caraca, eu vi Olhos azuis Olhos azuis Olhos azuis Olhos azuis Tanto te vendo em tudo o que vai fazer Ser o juiz desse julgamento Não, eu quero de novo Eu quero de novo Que isso? Pera aí Apareceu o Spider-Man aqui No Spider-Verse com o Oreo MC B8 Plá, pum Não, quero de novo Pera aí Eu não sei como Mas eu cliquei em cima do bagulho É 3 minutos e 30 Foi o momento que Aqui foi foda Me pegou desprevenido Vamos lá Play Não, volta Não, volta E, vamos ver Ser o juiz desse julgamento A todo tempo e todo momento A todo tempo e todo momento Pera aí, mais uma vez Eu vou ser sincero com todo mundo que for assistir isso aqui Eu sou a pior pessoa pra analisar alguma coisa de Undertale Tá, porque dificilmente eu não vou gostar Tá, não importa Eu amei isso aqui As duas músicas com toda certeza Do mesmo jeito que foi Com todas as músicas de Undertale Lá do minigrupo Essas duas aqui eu vou pegar pra escutar também Já era, mano Principalmente Esse refrãozinho Do julgamento Entrando no ritmo da música Da Batalha dos Suns E tem o ritmo da Batalha da Undyne E, cara, e o pedal duplo E a bateria E o E o começo dessa música aqui Pera aí Eu tenho que falar desse começo aqui Que é do jogo também Vamos, play Mano, assim Como eu falei Pegar o bagulho do jogo Que as músicas de Undertale é maravilhosa Fazer a letra em cima E colocar pra quem ama Essa parada aqui Ouvir É um Mano, é um deleite Tá, só isso que eu tenho a dizer Puta que lá merda Olha MC, parabéns A legenda ficou sensacional Anne, parabéns Crono, parabéns O RT, parabéns Cara, vocês são foda Tá Que tenham mais músicas De Undertale por aí Que a galera Tenha que Dê certo Realmente Essas músicas Que eu quero mais, mano Puta que lá merda Isso aqui é muito bom Pelo amor de Deus Muito obrigado pela presença De todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Alô E mais uma vez Um humano chegou Mas você não é igual os outros Só o que já fez